O programa Uninteligente Smartphone Experimentalismo reúne 25 experiências com telefone celular, 7 experiências com VRS e uma experiência com Super 8, todas produzidas no Santo Ano de 2024. Essas experimentações promovem um feliz encontro entre o cinema gore, o erotismo e a comédia nonsense com a arte abstrata do cinema experimental, promovendo a visão única de cinema que o autor Peter Bairstor possui da Sétima Arte. 33 experiências de experimentalismo radical, agora disponíveis em nosso VOD para alugar ou comprar e assistir no conforto de seu belo lar. Boa, boa e muito boa diversão!